Inicia agora o programa Venda Meu Carro aqui no SBT. Estamos neste momento na loja Tropical Loja 2, na cidade de Jaú. E quero convidar aqui o meu amigo Miguel. Tudo bem, Miguel? Olá, tudo bem? Venda Meu Carro! É isso mesmo, gente. Estamos aqui nesta loja maravilhosa, onde a procedência, segurança e transparência, você tem veículos de qualidade e, sem dúvida nenhuma, o melhor negócio. É isso mesmo, seu Miguel. Vem para Tropical Loja 2, Ana Claudina 115, em Jaú. Garante aqui o melhor negócio. Vem pra cá! Não tem pra ninguém. Mês de abril aqui na Paulinho M. Certeza do melhor negócio. É isso, Paulinho? Exatamente, pessoal. Estamos aqui neste mês abençoado. E, mais uma vez, preços imbatíveis. E se a concorrência tiver um preço igual a esse, traz que a gente cobre. Olha só, Gol G6 2015. Exatamente. Maravilhoso. Único dono, quatro pneus novos, documentação tudo em ordem, só em 2025, por apenas R$ 25,900. Não tem pra ninguém. Vem pra cá e garanta o melhor negócio, porque aqui é a Paulinho M. Vamos convidar? Com certeza. Vem pra cá. Vem pra Paulinho M. Clube Carro com ofertas da semana pra você. É isso mesmo, Pedro? É isso aí, galera. Ó, Saveiro Cross 2015, tá? 1.6 MSI, completinha, pra R$ 66.900. E tem mais ofertas? Temos sim. Ford Car 2017, tá? 1.0 completo, três cilindros, pra R$ 45.900. Nesta semana, além desses veículos, muito mais ofertas pra você. Você não pode ficar fora dessa. É isso, Pedro? É isso aí, galera. Ó, venha para a Clube Carjaú. Porque aqui você tem... Seu sonho realizado. Vem pra cá. Vem pra cá. Ofertas da semana continua aqui na Muri Motors. E olha só essa linda Hilux SRX 2020, de R$ 235,00 por R$ 210,900. Dá uma olhada nesta 2018, com apenas 35 mil quilômetros. De R$ 205,00 por R$ 189,900. E pra fechar com chave de ouro, esta outra Hilux SRV 2019, com 62 mil quilômetros. De R$ 201,00 por R$ 189,00 por R$ 189,00. É isso mesmo. Chuva de caminhonete com ofertas especiais. Pra esta semana, é só aqui. Muri Motors, vem pra cá e garanta o melhor negócio. Todas as vezes que você vê a gravatinha dourada, você já sabe onde eu estou. Eu estou no Grupo Proeste e tem condições fecha mês especial pra você. Essa operação é sempre um sucesso. Toda última semana de cada mês, aqui na Proeste, as negociações são diferentes. Olha isso. 36 vezes sem juros, taxa zero para zero quilômetros. É isso mesmo, Alain. Põe na tela pra gente, loucura Proeste nesta semana. Olha só, fechamento de mês com condições megas especiais. É isso aí, Alain. Temos Onix, temos Tracker, temos Montana. Zero quilômetro tem até 36 vezes. Pode vir. Então você não pode parar. Você tem que correr pra Proeste mais perto de você e garantir zero quilômetro em 36 vezes com taxa zero. Vamos convidar? Bora. Vem pra Proeste Lençóis Paulista. Estamos aqui na Alcateia Proteção Veicular e eu venho trazer pra você algo importantíssimo. Você precisa saber os benefícios por se tornar um associado Alcateia. É isso, Matheus? Sim. O associado Alcateia, ele tem benefícios e vantagens pra tudo o que você consome no seu dia a dia. Além do setor automotivo, você vai ter descontos e cashback também em beleza, farmácia, pet shop, lazer. Tudo o que você usa no seu dia a dia. Então você já sabe, mira no QR Code e peça mais informação a toda a equipe Alcateia e venha fazer parte desse projeto. Porque ser um associado Alcateia é ter a tranquilidade e condições especiais em todos os segmentos. Vamos convidá-los? Vamos. Seja um associado você também. Oportunidade zero quilômetro aqui na agência Brasil Multimarcas. É isso, Silvio? Certíssimo. Sempre vendendo zero quilômetro mais barato de todas as marcas. Entrega em dois dias úteis. Avaliamos muito bem o seu usado e temos as melhores taxas de financiamento. Então não tem por que não cotar conosco. Chama no WhatsApp e cotar que vai economizar sempre. Mira no QR Code, oportunidade está aqui para você sair de zero quilômetro a agência Brasil Multimarcas. Silvio traz hoje uma experiência de muitos anos, né Silvio? Ah, 40, 58, velho. Já 40 anos vendendo zero quilômetro. Então oportunidade, segurança, credibilidade você encontra aqui. Agência Brasil Multimarcas. É isso aí. Vem pra cá. Vem pra cá. Grancar, a loja mais linda da Avenida Nações Unidas com ricas oportunidades esperando por você. E olha gente, é fechamento de mês e aqui na Grancar está tudo em ofertas pra você. É isso, Nath? É isso. Manda uma oferta linda pra nós. Manda já. Polo Highline 2023 com apenas 28 mil quilômetros. Garantia de fábrica. Ainda na garantia de fábrica. Olha, ele tem um detalhe muito especial. As rodas são aro 17, que são rodas do modelo GTS. Legal, inclusive ele tem câmbio borboleta. Pedal shift, portanto, vem pra Grancar. Não perca tempo, vem pra cá, porque aqui é explosão de vendas. Vamos convidá-los? Sim. Vem pra Grancar. Destaque vidros e esquadrias. Aqui você encontra um acabamento com modernidade e sofisticação. Trazemos pra você este lindo imóvel com fechamento em vidros e esquadrias de alumínio. Lembrando, uma execução com profissionais qualificados, com mais de 20 anos no mercado, atendendo Bauru e toda a região. Toda loja em 3x sem juros ou em 10x no cartão. Antes de você fechar qualquer negócio ou qualquer orçamento, fale com a equipe da Destaque Vidros e Esquadrias. E tenha a tranquilidade e garantia dos serviços contratados. Porque aqui na Destaque Vidros e Esquadrias, o nosso compromisso é a sua satisfação. Vem pra cá! Eu quero convidar você agora a conhecer a Plasform, tudo para a sua vida. Uma loja completa, com mais de 2 mil itens de utensílios domésticos e utilidades domésticas. Isso mesmo, a loja toda com condições especiais. Olha só, muita variedade, preços e condições especiais. A loja toda em 10x sem juros no cartão de crédito. Então, não perca a oportunidade e venha conhecer a Plasform, tudo para a sua casa. O programa As Vendas e Cia vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a tua audiência e desejar uma semana maravilhosa para você. Você já sabe, todos os dias, às 13h15, eu tenho um encontro marcado com você aqui no SBT. Um grande abraço, fique com Deus e até mais! Tchau, tchau!